Por exemplo, uma ideia que eu tenho muito tempo, mas não vou realizar. Agora que um estudante acaba de graduar na IPA ou na Holanda, o ACPA tem um guia para pelo menos dois anos, para ajudá-lo, para apoiá-lo dentro do que está a raça e para corrigir também, se num dado momento certo que não tem uma maneira como ele se trata. Ele se organiza dentro do sistema no qual a escola funciona. Então, se nós queremos colocar o estudante central, todos nós podemos dizer que é estudante central, mas nós não queremos estudante central na Aruba. Estudante não está central na Aruba. O que está central na Aruba é o Lerstoff. Lerstoff. Então, seja onde é que é que, em um dado momento, o Lerstoff vai ser uma coisa importante, que a maioria das pessoas, a gente que viaja, que é a família do Lerstoff. Não conhecimento do Lerstoff. Vai ouvir para ela, vai ouvir para ela. Vai ouvir para ela. Bom, então, a gente vai ouvir para ela. Eu acho que a gente vai ouvir para a educação aqui na Aruba. E nós vamos, desde a creche, nós passamos parte de uma escola, nós vamos ter parte de 1ª para a 6ª classe. E, segundo a noite, explica, as cifras são espantosas. De 1ª classe, de cerca de 5% de Moçanã, que é da cinta. E, agora, nós vamos profundizar sobre a parte de 1ª para a ZESD. E, depois, de 22ª, nós vamos ouvir para a Dorström, de ZESD, Cepamavo, Javo, IPB, etc. Nós vamos começar com um corte comercial. E, agora, nós vamos ver o programa Pueblo Promeu. E, agora, nós vamos voltar com o programa Pueblo Promeu, um talk show novo de Canal 22. E, agora, no estúdio conosco, nos convidados, Doi Kelly, Dr. Anders, que nós vamos especializar na área de estudiante e ensino, estudando, apoiando amplamente a educação na Roma. E, agora, nós vamos aplicar um pouco no início do programa da Roma Cresc, nosso pai-over para o clúter, nós vamos dar um parte da 1ª até da 6ª classe, quando a Roma é um trabalho aqui na Roma. Agora, eu vou explicar o passado que, como, de 5% de Moçanã da 1ª classe já se vê com certos fatores. agora, agora, na 1ª fase, também, nos confrontamos com um problema com Moçanã da Cinta. Tem cifras para comparar isso aqui com a Holanda ou da nossa região? Como é isso aqui? E tem também explicação para isso aqui? como é isso aqui? Bom, a cifra, comparativamente, da Unesco, tem cifras, e, em, na 1ª classe, está segura, segura, então, na outra classe, está mais ou menos, portanto, está um tique mais bom, mas é um porcentagem bastante preocupante, e, somente, na 1ª classe, não está mandando para a APB. Não tem nada contra a APB, mas, nós temos que trabalhar, nós temos que trabalhar, nós temos que trabalhar, nós temos que trabalhar, nós temos que trabalhar mais analítico, para nós, o que está passando com os alunos, com os estudantes, que tem que assinar tanto estudante, que está aqui na Cinta, e tem assinar tanto estudante, para o nível secundário, despedir esta classe, que está vira dropouts, sem nenhum estúdio, e, o que viaja, de maneira, está, segura, segura, cobernonan, cobernonan, está alabá, arruba, com os papi 4 idioma, com o nosso nível de ensinança, está alto, etc., etc., o número 1, o meu mestre, é o melhor, a palavra de Errol Ková, de Kosovo, com a Bíblia, nós não estamos papi 4 idioma, o nosso papiamento, e o resto, é o nosso machicano. Esse é Errol Ková, isso é o ano passado, mas, bem, a parte mais séria, que, num dado momento, a Bíblia não se sente, está o nosso papi placa, Correta. Não, ore brilha de papi placa, está o motel, e também custa nosso, o nível de chegada, não se sente, se for de ersta classe, vai, arriba, esta classe, de escola básica, o que de cada cidadão vai ter, um nível mais alto. Então, nós devemos considerar, e sei, como um problema nacional de ensinança. Que a mente cinta. Que a gente cinta, está um problema nacional. A costa é um país que não roube milhões de florim e que nós pode invertir na melhor forma do bem-estar de nossa ensinança. Que é o problema, Jorge? Que começou agora assim? Que é o problema? Bom, no primeiro lugar, tem diferentes aspectos. Tem aspectos de donamento de leis. Então, no bom papelamento, o papelamento criou, não precisa donar leis. Para nós, que está mais de terreno educativo, didáctico, de ensinamento, etc. Então, donar leis significa organizar o processo de ensinamento. Então, uma parte importante que um aluno está na escola, um estudante está na escola, é sim, 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 certo conan, sim, certo materno, há certo conhecimento, de certo área, de regnamento, de tal, de escola básica. Dese, não, 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 não é sim, não é sim, e percurar para a maioria dos alunos, não é sim. que, que, mas, mas, risa e calidad, e, mas, mas, do momento, de leis, está um maestro, muito mais, que diz, chega, do leis, na forma, que se chama frontal, papia, 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 ou, fauna, vai, na outra, na outra, banda, de medaia, que, chega, do leis, vai, assim, esse, claro, então, esse, está onde, para mim, coisa, que, se, eliminar, que, mesmo, isso, é, calidad, que, estudante, não, alumnus, compreender, que, como, sim, como, se, ele, para, que, se, ele, como, usa, o que, assim, por exemplo, me disse algo, o reiki, de bobeida, tu, roldi bo, ti, reiki, já, ento, me te bisa, comporte, possibe, que, durante, un ano de escola, reiki, na tome lugar, de quatro morai, di, clas, já, co, reiki, boek, co, werkboek, un poort, leu, leu, crei, di, colota, ou, usa, pero, non, ti, ningun, conexión, co, e, vida, pa, fo, no, ento, quanto, por ejemplo, quanto, alumno, non, ta, se, deporte, ou, acabo, que, non, camionato, de letra league, por ejemplo, ento, jonga, baseball, ya, campeonato, de fútbol, fútbol, de, de, chiquito, caba, ya, ou, sa, quanto, co, de reiki, ten, pero, no, tin, ningun, relación, entre, lo, que, nata, hace, de, mundo, pa, fo, de, school, y, lo, de, den, mundo, pa, de, de, school, que, men, na, nota, sin, for, de, e, relación, en, non, sete, tamén, ton, cósco, nos, mes, betrán, mas, de, de, jaj, sin, nos, dun, sense, dun, sentido, na, lo, que, bota, sin, ya, y, usa, na, vida, diario, pa, nan, sin, si, ato, conan, y, no, sin, nan, memoriza, sin, nan, analiza, sin, nan, comprender, sin, nan, cuestionar, sin, nan, pa, plis, vosso quera, eliminar pa, e, avi, leisen, nan, kiko, se ita, lag, os, explica, televidenta, doita, treze, delante, pa, eliminar, e, avi, leisen, o, abona, ca, segura da punta, kiko, se ita, wak, avi, leisen, da, caminda, botin, un, sete, de, palabra, nan, antobotin, sierto, tanto, x, second, naturalmente, bom, se lesa, nan, bom, pero, hoon, palabra, nan, timbaha, sto, nan, chiquito, et, bai, puro, puro, te, te, tecnica, di, lesa, rapido, nan, hasta, stopwatch, pa, wak, riba, kwa, nivel, bota, si, bota, nivel, 3, nivel, 4, e, mi, que, bota, y, te, te, nivel, 8, 9, veerde, 5, 6, y, m, y, 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 não é um problema para a colégio. E todos os estudos são muito mais difíceis para a colégio e todas as escolas são mais difíceis do São Nicolás, do Plyo, do VBO, tem o inglês é muito mais difícil para a colégio a maioria de estudiantes 46% que não é um graduado da colégio de São Nicolás ou da colégio a colégio a colégio e a maioria de outros 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 a maioria é o texto o texto é o 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